Sou Paulo Mauros, participo dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia. Ao longo de toda a minha vida profissional, sempre trabalhei com exclusão social, com segmentos excluídos da sociedade brasileira, tanto do campo da cidade, como população de favela, como camponeses, indígenas, quilombolas, povos tradicionais e muitos outros segmentos excluídos. Sempre trabalhei essa dimensão subjetiva da exclusão social, os processos de dominação, os processos de incorporação da exclusão social e sempre pudei trabalhar os processos de resistência e de fortalecimento das subjetividades individuais e coletivas numa perspectiva de superação da exclusão, e no sentido da inclusão social, da participação social e da transformação da sociedade num mundo melhor. Toda a psicologia nos interessa.